Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui no seu portal ITVCM7 Brasil. A nossa equipe volta trazendo informações diretamente aqui da sede do 19º Distrito Integrado de Polícia, onde por volta das 5h40 da manhã dessa segunda-feira, as equipes da 8ª Companhia Interativa Comunitária que estavam fazendo patrulhamento aqui na zona oeste de Manaus, eles acabaram identificando uma dupla que estaria em uma motocicleta. Ao se aproximarem e a dupla avistou a guarnição policial se aproximando, acabou apreendendo fuga. Nesse momento começou uma intensa perseguição ao chegarem ali na localidade da Avenida Brasil, em frente ao conjunto Rio Xingu, no bairro da Compensa, aqui na mesma zona da cidade. As equipes conseguiram deter os dois indivíduos e após uma revista, eles encontraram um celular sob posse aí de um dos suspeitos. Eles então acabaram contactando o real dono desse celular, que compareceu aqui na sede do 19º DIP e reconheceu os dois infratores. Eles foram detidos e trazidos aqui para a sede do 19º, foram apresentados. E aí, ao puxarem a ficha desses dois indivíduos, foi possível também reconhecer que esses dois criminosos já estavam realizando vários assaltos ali na localidade do bairro da Compensa 3. Inclusive, um assalto aí que teve bastante repercussão, onde a vítima seria uma jovem de 25 anos, ela estaria em um ponto de ônibus e foi surpreendida aí pela dupla de criminosos que chegou com o mesmo modus operandi. Eles chegaram com a motocicleta por trás e já apontando uma arma de fogo para a vítima que no primeiro instinto ali ela acabou correndo e por pouco esses criminosos não atiraram contra essa jovem. O vídeo ali registrado pelas câmeras de segurança de uma das residências acabou fazendo registro da ação criminosa. Os bandidos acabaram dando retorno e se esvadindo do local. Esse foi um dos assaltos realizados aí pelos dois indivíduos. A gente ressalta aqui que os policiais da 8ª CICOM aqui na sede do 19º DIP trouxeram esses dois criminosos. Se você foi vítima, se você é morador aí do bairro da Compensa 3 e pelas proximidades foi vítima aí de uma dupla de criminosos que estava fazendo, realizando arrastões, assaltos aqui na zona oeste de Manaus, você pode estar vindo aqui na sede do 19º DIP que fica aqui na frente da Avenida Coronel Teixeira, bem em frente ao Reserva Inglesa. Você pode estar vindo aqui na sede do 19º DIP para estar fazendo também o reconhecimento desses dois infratores. Eles acabaram de sair ainda há pouco aqui para fazer os exames de corpo de delito e logo após os procedimentos cabíveis eles voltam aqui para a carceragem do 19º DIP e vão ficar à disposição da Justiça. A gente leva para você essas informações, todos os detalhes, você também acompanha acessando o seu portal ITV cm7brasil.com Acesse cm7brasil.com e confira tudo que é notícia, tudo que é informação aqui na capital amazonense, no Brasil e no mundo. A nossa equipe continua de plantão pelas ruas e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV cm7brasil.com Manaus e o mundo cabem aqui.